Fala aí gurizada, beleza? Bom, começando mais um vídeo aqui no canal e nesse vídeo não é nem uma dica, pescaria, nem informação, nem nada mas é um vídeo que eu não poderia deixar de fazer deixar de passar em branco aí essa marca que a gente conseguiu atingir de 100 mil inscritos e ontem chegou aqui em casa pra mim a plaquinha aquela do YouTube de 100 mil inscritos ela tá aqui, chegou bem rápido até então veio aqui embaladinha certinho ontem mesmo eu abri, já dei uma olhadinha, não me aguentei parabéns por atingir o marco de 100 mil inscritos vamos tirar ela aqui de dentro pra dar uma uma averiguada melhor deixar essa caixa de lado aqui tá aí deixa eu focar direitinho ali pra vocês verem e ó Presented to Pesca Videos pra ultrapassar os 100 mil inscritos bem bacana, bem bonitinha a placa essa nova eu achei bem mais bonita que aquela antiga aqui atrás ela tem uns dois furinhos pra botar na parede em breve eu vou arrumar um lugarzinho pra guardar ela aqui Então era isso gurizada, queria mais mostrar pra vocês mesmo a placa agradecer a todo mundo que tá inscrito no canal que me ajudou a chegar nessa marca aí de 100 mil inscritos agora a gente já tá com 105 mil inscritos então meu muito obrigado a todo mundo principalmente a você que tá assistindo esse vídeo que apesar de não ser um vídeo de dica, pescaria, informação e nada sobre o ramo da pesca tá aqui, mesmo assim, acompanhando esse vídeo então meu muito obrigado aí a vocês que me ajudaram a chegar nessa marca de 100 mil inscritos e devagarinho, se Deus quiser a gente chega na marca de 1 milhão de inscritos levou aí um tempinho uns 6, 7 anos pra gente chegar na na plaquinha de 100 mil quem sabe daqui uns 10 anos, 5 anos a gente chega na placa de 1 milhão vai saber devagarinho a gente vai indo com cautela sempre mantendo aí uma frequenciazinha de vídeo valeu gurizada, então é isso aí muito obrigado a ter assistido nos vemos no próximo vídeo qualquer coisa deixa um comentáriozinho aí embaixo alguma sugestão que você queira ver no próximo vídeo que pode ser que eu faça aí em breve vai estar aqui no canal, beleza? então é isso aí muito obrigado a ter assistido nos vemos no próximo vídeo um forte abraço falou tchau 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 tchau